Ao mudar o dom, ensinar a ser feliz A voz vai expressar o seu sorriso Ver a arte florescer Quero lá, até a vida com os seus flores chais Os seus terreiros e os ideais O seu caminho também Negra! Negra! É resistência como é todo o mundo A corredor Cumprindo o jeito que deverá O chão de um novo dia Acreditar no amor sempre vale a pena A pessoa, a nossa vida, a corredor Cumprindo o jeito que deverá O chão de um novo dia Acreditar no amor sempre vale a pena A pessoa, a nossa vida, a corredor Ao despertar Ao despertar Reflete a luz sagrada de ouro militar É o poder da missão Corriu o piquelo! A imagina de um mil choro caro Foi raiz do festival Força no meu ritual A vida é sua responsabilidade Então, abençoe o meu chão Mas não pode ser da natureza Resulta a humanidade Isso, não pode ser da natureza